Meu coração, não sei porquê, bato feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, fozes de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem sentindo o calor.